Bom dia galera, estamos aqui em St.Sovar, caiu uma neve A gente tá indo pra Moran Heights hoje, que ele abre E tá um tempo muito bom, tá fazendo menos nove do lado de fora Só que, cara, nevezinha muito boa, um solzinho legal, tá sem vento, tá perfeito pra dar um rolê Então bora lá fazer um rolê, eu vou tentar fazer um rolê diferente hoje, testar minha GoPro Faz tempo que eu não uso minha GoPro E eu sei que a GoPro é a pior coisa no inverno, porque a bateria dela vai embora muito rápido Mas vamos lá, vamos testar isso aí Tchau 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 Vamos ver como é que vai estar Isso aqui Ó Caiu um powderzinho Caiu um powderzinho Aqui está Aqui está Música 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 Fala aí galera Cara, eu não consigo gravar com a GoPro Ela tá congelando muito rápido Então sim Esse é um dos motivos Que eu parei de usar o GoPro No passado Ela não funciona, cara Ela simplesmente para Ela só tá descendo Ela para Acabou Tem tanto powder aqui para mostrar para vocês Tanta coisa para mostrar para vocês E a GoPro não tem como ficar segurando o celular na mão E a GoPro parou de funcionar, cara Do nada Ela não conseguiu pegar uma descida Ela conseguiu filmar uma descida só E olha lá Ela fica desligando o tempo inteiro Isso é uma das razões que eu parei de usar a GoPro no inverno Completamente, cara Esquece Não vou mais usar É... Vou jogar minha GoPro praticamente no lixo Porque não dá para usar A única coisa que eu faço com a GoPro aqui é utilizar no inverno Não tem como Vou voltar para a Insta E é isso A GoPro não dá Ela não consegue gravar Ela não consegue segurar Ela trava o tempo inteiro Cara, não sei por que tanta gente gosta da GoPro, cara Anyway Para mim ela sempre me deixou na mão Tinha filmagens que eram para ser muito foda E eu perdi Então é isso Demorou? É isso aí, galera O vídeo de hoje Eu vou continuar fazendo o SNOW aqui, né Só que como não dá para filmar Esse vídeo vai ficar por aqui Infelizmente Valeu E até o próximo vídeo Uh! E aí 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 E aí